Ave Maria, coitada de Isabel, vai ter que se acostumar com uma porção de coisa aqui de casa, dá até medo, não dá? Não, a gente sabe, começou a ser difícil, né? Mas eu vou estar aqui do seu lado, sempre te ajudando. Depois do tão sonado reencontro, Isabel e Maria do Carmo vivem um novo início e com certeza essa aventura está apenas começando. A pobre da Isabel já vai presenciar os barracos da família com o Plínio aprontando. Agora vou contar tudo desde o início. Plínio entra no quarto e pergunta o que Yara está fazendo. E ela responde que está arrumando a mala do dado porque cedinho, no dia seguinte, ela vai embora com o filho. Plínio fica sem chão, mas diz a Yara que não vai causar nenhum problema na hora da despedida. Muito triste, ele dá um beijo de boa noite no filho. Yara respira aliviada e diz, afinal de contas foi mais fácil do que eu pensava, filho. Do Carmo chorou muito de emoção e todos estão ao lado dela. Isabel diz à mãe que ela fala engraçado, mas não é pelo sotaque não, é o modo como ela fala, as palavras que ela usa. Edgar diz a Isabel que aos poucos ela vai acostumar com a rotina da família. Isabel diz que vai levar Edgar para conhecer o quarto dela, só para conhecer. Viriato diz para ele não ir embora porque está tarde. E a do Carmo fala para ele dormir no quarto de hóspedes e está decidido, ele não vai embora nessa noite. Daiane pensa no Bruno e decide ir atrás dele. Ela dá a maior mancada quando vai pedir para a mãe dar uma olhada na Carminha. E acho que ela atrapalhou alguma coisa. Mas os dois continuam o que estavam fazendo e lá vai ela correndo para a casa do Bruno. Isabel mostra o quarto dela para Edgar e ele ficou encantado com tudo. Ele disse que esse foi o jeito que a do Carmo encontrou para tê-la sempre presente. Achei super legal a Isabel dizer que nesse quarto está toda a vida que ela não viveu. Todos os brinquedos que ela nunca teve. O nome pelo qual ela não é chamada e a família que ela não conheceu. E ela se pergunta como teria sido crescer naquela casa e ser chamada de Lindalva. Edgar diz que de uma coisa ele tem certeza. Eles terminariam juntos do mesmo jeito por causa do viriato. Cláudia junta os pedaços da fotografia do pai dela e jura que vai fazer com que a Nazaré pague pela morte dele. Ela lembra também do dia em que ele morreu. E ali vive o seu momento de tristeza. Daiane chega na casa do Bruno e Bianca diz que ele deu sorte. Porque o pai deles e a Viviane resolveram passar mais uma noite na clínica. Em particular, Daiane garante ao garoto que não quer terminar o namoro com ele. Deixando o menino radiante e saltitante de felicidade. Nalva deixa claro para Thomas que não vai perder tempo com ele se ele não estiver disposto a casar com ela. O resultado? Ele pega as tralhas e vai embora. Mas ela nem se abala, pois tem certeza que ele vai voltar. Olha o patifo fugindo, correndo, com medo de responsabilidade. Mas a Nalva não esquenta. Ela já sabe que o peixe está fisgado. Giovanni leva toda a família para ver o show da Crescilda. Todo mundo está cheio de expectativa. Mas na hora H, Crescilda engasga ao ver Giovanni e não consegue cantar. Para desespero de quem? Do Biraci. O Biraci fica desesperado, mas corre para o lado dela para dar maior força. Giovanni diz a Crescilda que quis ouvi-la para saber se ela serviria para puxar o samba na Unido de São Miguel. Aí Crescilda se anima, faz um mega show e é contratada por Giovanni. Virada na vida dela. Amanhece o dia e Ducarmo vai correndo para o quarto da Isabel só para se certificar de que tudo não passou de um sonho. Contemplando a cria, no final das contas, Ducarmo diz a Cícera que a filha agora está de novo perto dela. Bem debaixo das asas dela. E Cícera diz que ela mereceu tudo isso. Edgar chega com o café da manhã em memória dos velhos tempos. Isabel fala que quer voltar a trabalhar no restaurante e ele fica radiante. Mas ela diz que é segredo porque ela quer aparecer lá no restaurante à noite de surpresa. Ducarmo, Viriato e Duda encontram com Angélita no corredor e perguntam por Plínio. Nesse momento, eles ouvem Yara que se lamenta no quarto. Foi o Plínio que sumiu com o dado. Ducarmo pede para Yara não se descontrolar. Ela liga para o celular do rapaz e ele já está longe e não responde. Nisso, Isabel começa a ver os barracos que se criam nessa família. E lá vai Plínio fugindo com o dado. Ele pensa que vai poder se esconder para muito tempo com um bebezinho assim. E aqui termina o resumo do capítulo de hoje. Eu sou a Denise, sejam bem-vindos ao canal Vivendo e Acontecendo. Não esqueça de deixar o seu like e inscreva-se se você ainda não for inscrito no canal. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. E se você puder, deixe também um comentário. E se você puder, deixe também um comentário.